Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corro e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós tamo levando Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lá Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosas e se intoquem Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós mete macha, é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra medê Mas sempre tô ocupado com outras no meu apê Mas que roleta na chave de SP Deixa enxagada as pepeca das bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corro e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós tamo levando Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lá Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se intoque em Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macho é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra medê Mas sempre tô ocupado com outras no meu apê Mas que roleta na chave de SP Deixa enxagada as pepeca das bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender